Olá, senhoras e senhores, eu sou Silvio Luiz e o comentarista de hoje é Mauro Beto. Olá, Silvio, olá a todos e eu realmente espero que este seja forte. É do Atlético de Madrid! Mete a testa nela! Foi, 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 foi dele! Agora eles estão doidão na frente. Mandzukic. Griezmann. Perdoou dizer na entrada, que bela ensacada, hein? Griezmann. E ninguém apareceu para receber. Balançou o cartil. O último gol. E olhada. Está na cara que sobe.